Aí o cara vem aqui e fala, porra, você só mete o pau em todo mundo, só fala mal das coisas, cara, eu não tô falando mal, tô constatando, constatando é uma coisa, criticar e meter o pau é outra. Como diria minha avó, se a carapuça serviu, faça bom proveito, bicho.